Jesus chamou o diabo de mentiroso e pai da mentira. Isso todos nós sabemos. Mas você sabia que ele é tão mentiroso, a ponto de querer imitar o próprio Deus? Isso mesmo! E tudo isso começou quando Satanás era um anjo de Deus. Na verdade, o mais belo e poderoso entre todos os anjos do céu. Mas isso não era o bastante para ele. Satanás queria ser como Deus e não apenas servo. Veja o que o profeta Isaías falou sobre as intenções do diabo. Você que dizia no seu coração, Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E a Bíblia ainda conta que Satanás convenceu um terço dos anjos do céu a se rebelar contra o Senhor. Mas ele e o seu exército acabaram derrotados pelos anjos de Deus e foram enviados à terra, onde se transformou em diabo e estabeleceu o seu governo de maldades e mentiras. E mesmo depois de ser derrotado, Satanás continuou e continua com o desejo de ser como Deus e que as pessoas o adorem, como adoram ao Senhor. E a única forma que ele tem para alcançar esse objetivo é enganar as pessoas, fazendo com que pensem que ele é o próprio Deus. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar que Satanás deseja ser tanto como Deus, que no final dos tempos, ele imitará o Senhor até em sua forma de governo e agirá na terra com uma trindade satânica. Mas antes de começarmos a comparar a trindade divina com a trindade satânica, já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo. Tá bom? Então vamos lá! Deus é uma trindade, ou seja, uma união de três pessoas em uma só divina. Tchau! 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 Tchau!